Jogo Tekken de Devil Dream Ouro brilha mais que Sayajin Com Renesse do Rock Lee Deixei a choppa com a minha bi Ouro brilha mais que Sayajin Com Renesse do Rock Lee Deixei a choppa com a minha bi Lindo corpo que eu quero Pulso congelado sub zero Ice Down, to contando as bands Seis são fracos então dropa nos ends Eles cope live com a Glock Critica pra caralho e toma bora Tô com a Imposto que é a Gang Cash infinito no Nubank Traz mais um que eu fico zen Glock já reinou e tu é quem Jogo Tekken de Devil Dream Ouro brilha mais que Sayajin Com Renesse do Rock Lee Deixei a choppa com a minha bi Ouro brilha mais que Sayajin Com Renesse do Rock Lee Deixei a choppa com a minha bi Com Renesse do Rock Lee Deixei 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 Obrigado.